A Panamericana é uma escola super famosa, sempre escutei falar, tenho amigas que fizeram vários cursos e assim, só tive elogios e boas experiências. E assim, além de eu falar que eu formei uma família, assim, a nossa turma de três anos, a gente formou uma família, uma troca de experiências, cada uma tem um estilo totalmente diferente, mas é assim, são duas vezes por semana que eu venho pra cá e que parece que eu saí de São Paulo, que eu saí do meu mundo e é tão gostoso, assim, o tempo passa muito rápido, você vai embora querendo ficar. Então, foi muito bom, assim, os professores foram maravilhosos, as pessoas com quem eu trabalhei junto. Então, foi uma experiência, assim, que eu tô com dó que esse ano vai acabar e eu queria continuar. Tava em casa, na frente do computador e eu tava assim, quero fazer um curso de artes plásticas. Aí, o primeiro que eu digitei foi pan-americana, eu li o currículo, eu me inspirei, falei, é esse e não pensei e me inscrevi. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, mudou a minha vida. E nisso eu falo um pouco do meu trabalho, porque esses abstratos que eu pinto com essas texturas, eu trabalho com materiais que se rompem. Então, todas essas sobreposições de material, eu falo que é uma ruptura com o meu passado. É um passado certinho, de economista, para um mundo das arts, que tudo é possível e que você pode encontrar muitas coisas. Então, eu quis, no meu trabalho, mostrar um pouco de um autorretrato meu, da diferença do meu passado com o meu futuro. Tudo que é informação, tudo que você aprende, você vai de alguma maneira usando, talvez conscientemente ou inconscientemente. Tudo é válido. Além do curso de artes plásticas que eu faço aqui, a gente complementa com o curso de história da arte, que também é importante, porque você vai entendendo os outros artistas. É como na história, você, para entender o futuro, você tem que entender o passado. Então, toda informação que você tem, tudo que você consegue acumular, você, de alguma maneira, acaba usando no seu trabalho. E você, de alguma maneira, acaba usando no seu trabalho. E você, de alguma maneira, acaba usando no seu trabalho.